O projeto social de taekwondo realizado no bairro Planalto é da Academia Silva. Atende crianças, adolescentes, jovens e adultos. São aulas de taekwondo, taekwondo educacional, taekwondo olímpico, que leva a possibilidade dessa criança praticar um esporte de qualidade e que dá condições dela interagir, dela participar de eventos, competições, representando a academia, representando o município em vários eventos regionais e estaduais. A Kathleen Theodoro tem 16 anos, participa do projeto social. Ter as aulas aqui no bairro facilita muito. Quem não tem as condições de descer até o centro, vem até aqui, é muito bom participar. Ele te ajuda com muitas coisas, tanto na escola quanto na sua vida pessoal. O atleta Vinícius Borges treina na Academia do Mestre Silva. Depois que comecei a fazer taekwondo, comecei a gostar muito. Aprendi bastante, o taekwondo mudou a minha educação também, o taekwondo me ajudou muito. O treino do sábado reuniu atletas do projeto social e da academia, uma preparação para a Copa Oeste e Sudoeste de Taekwondo, que acontecerá dias 3 e 4 de abril. Os atletas já participaram de várias competições, conquistam medalhas, mas todos são ambiciosos e sabem onde querem chegar. Eu quero chegar até a faixa preta. É um sonho que eu vou tentar conquistar. Chegar lá e depois, quem sabe, me tornar uma professora. O meu sonho é me tornar o maior artista marcial do mundo e ser o melhor artista marcial do taekwondo. E também superar a lenda lá, o Bruce Lee. O projeto ainda tem vagas abertas. A gente tem vagas disponíveis, é só chegar aqui na segunda e na quarta, a partir das 17h30, falar com o instrutor Jonathan, que ele vai estar fazendo as inscrições. Lembrando que é um projeto gratuito, seria mesmo só a criança, o pai, a mãe, vir conhecer e colocar o seu filho a participar desse projeto que cada dia está crescendo mais e ganhando mais corpo, com cada vez mais qualidade. O projeto social tem vários propósitos, além de descobrir novos talentos para o taekwondo. Antes dele ser um esporte, antes dele ser um esporte de rendimento, ele é uma filosofia de vida. E a base do taekwondo é justamente isso. É a disciplina, é o autocontrole, o respeito acima de tudo. Então, esses são princípios que a gente prega sempre, em todas as situações, dentro e principalmente fora do tatame.